Abertura 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 Só faltam alguns setores. Nós controlamos a maioria. O setor alta foi todo tomado. Abertura Baixa das trocas, está de olho no objetivo bravo 2. Download Controlimos o control de um objetivo. Controlimos a maioria dos setores do campo de batata. Todo o setor delta está sob nosso controle Um dos nossos objetivos está na mira. O que é isso? O setor bravo totalmente assegurado. Ocupamos um objetivo. Nossas tropas perderam um objetivo. Só faltam alguns setores. Nós controlamos a maioria. Nossas tropas vão abordar bravo 1. Ocupamos um objetivo. Nossas tropas vão abordar. Estamos no controle de quase todos os setores, até por clientes. O objetivo está se tirando. Relatório da situação. Expulsão dos americanos como planejado. Ordem está selada. As forças americanas tomaram todo o setor eco. Impeçam as forças americanas de tomarem todos os setores. Vem atos. Tire morto. Nos cadáveres ali. Recarregado! Preciso de um Ranger nessa marca! Ranger! Fica por perto! Tomamos o setor Delta. Objetivo Delta 1, objetivo. Continuem assim! Perdemos um dos nossos objetivos. Atacando Delta 2, tropas no local. Estando Delta, para a base de Armas! Ele está mostrando o primeiro! E não está para atuar! Peguei! Volte! Não peguei! Eles controlam todo o setor bravo. Eles precisam tomar um caldo a dois. Merda! Recarregar! Recarregar! Do outro lado do mapa! Vamos! Preciso de instruções! Transporte solicitado. Escolhição marcada. Pedido recebido. Veículo a caminho. Merda! Merda! Nossas bancas foram apertadas, mas não foram. Executando e vestida a Eco 1. Descubriam! 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 Para trás! Eu não preciso de ajuda! Descubriam! 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 Granada no raso! Charlie, um está sob invasão. Se afastem! Fiquem longe! Temos controle total do setor Eco. Controlamos a maioria dos setores do campo de batalha. Quase todos os setores estão sob nosso controle. Bom trabalho. Não é seguro aqui! Se afastem! Fiquem longe! Se afastem! Delta-1 está assidiado. Se afastem! Encontrou um alto! Te peguei! Eu preciso recarregar! Não me achutem! Não me achutem! Não me achutem! Tome a minha granada! Tome a minha granada! Tome a minha granada! Granada! Pega aí! Identificando o alvo! Encontrou o alvo! Metade do caminho para a vitória! Continuem assim! Um dos nossos objetivos está na mira! Setor bravo totalmente assegurado! Quase todos os setores são sob nosso controle! O objetivo Delta-1 foi perdido! Tome a minha granada! Tome a minha granada! Tome a minha granada! Se afastem! Fiquem longe! O setor Alpha está sob controle de forças hostis. Hostis atacando Delta II. O setor Alpha está sob controle de forças hostis. O setor Alpha está sob controle de forças hostis. Tome a minha granada! Delta II atacado por forças americanas. Objetivos alcançados. Setor Charlie sob controle. É pra ignorar aquela comunicação! Empeçam as forças americanas de tomar esses setores. Vamos expulsos de um objetivo! Tomamos o setor Bravo. O inimigo tomou Delta II. Já gastamos metade dos nossos recursos. fifa O que é isso? RECARREGADO! RECARREGADO! Um segundo! Um segundo! Um segundo! Correu! Granada! Empurrari! Objetivo perdido. Precisamos recuperá-lo. Acabaram de tomar o controle do setor Delta. Objetivo capturado por forças americanas. No, no, no! Stay back, I don't need a medic! Atrás! Controlamos a maioria dos setores do campo de batalha. Mandem um Ranger na área local! Ranger, pra cá! Agora! Iniciando a abordagem de Delta 1. A área localizada é desigualdade. O setor bravo foi dominado. Tornamos o controle, nenhum objetivo! O setor bravo foi dominado! O setor bravo foi dominado! Não, esquece!